Música Oi pessoas, então eu sou tão útil aqui no meu canal Hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma coisa assim Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Esses dias eu ouvi muito essa palavra roda de samsara Então eu vou falar aqui a minha opinião Falar sobre a minha experiência como ser humano na Terra O que acontece comigo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Sobre roda de samsara, sobre a reencarnação na Terra Ou em qualquer outro lugar É sobre, não o aprisionamento Porque antigamente eu falava o aprisionamento Mas não é, a experiência dentro de um corpo físico Quando eu era pequena, quando eu era pequena eu falava assim Ai meu Deus do céu Eu falava assim, ai meu Deus do céu Quando eu era pequena, que aquela outra parte, como eu falei pra você no outro vídeo Ela estava desligada do meu eu, de quem eu era De quem eu era, como integrante do planeta, quem eu era Apenas com pequenas pontuações E a outra parte trancada, pela espiritualidade Pra que no momento certo tivesse a comunhão e tudo que viria depois Então o que acontece nessa situação? Quando eu tinha aquela outra parte Que eu estava lá, aquela parte trancada E eu tinha aquela visão de mundo E eu tinha aquela visão de mundo Que era a visão de mundo que Ai o mundo terreno é muito pesado Ai o mundo terreno é isso Ai o mundo terreno é aquilo Viver no corpo físico Eu tinha uma questão que eu falava assim Olha como é que eu falava quando eu era criança Eu falava assim O corpo físico, ele é muito pequeno Pra caber o espírito Eu sentia como se o meu corpo físico Ele fosse muito pequeno Pra caber o espírito Então eu falava Mãe, eu não sei o que que é Eu falava muito pra minha mãe Eu falava Mãe, eu não sei o que que é É que eu Parece que era uma coisa assim É meu espírito É uma que tem uma energia muito grande E sendo que o meu corpo é pequenininho Entendeu? Pra caber o canteudo da minha energia Então quero o meu espírito Ai depois a gente vai se aprimorando Vai crescendo Vai ficando mais adolescente Adulta Ai a gente vai falando mais de outra forma O meu corpo é pequenininho Pra caber o meu espírito O meu espírito é muito amplo Pra caber dentro do corpo físico Então isso daí é aquela questão É como se você tivesse É como se você tivesse meio preso Né? Você acaba sentindo aquela sensação Realmente de estar preso Né? Como se você tivesse assim Ah, você quer expandir Você quer expandir Você quer expandir Mas o seu corpinho Tá dentro do corpo O seu espírito Tá bem ali dentro do corpinho físico Então eu tinha essas questões Né? Eu pensava dessas formas Eu tinha essas indagações E quando eu observava o todo Né? O todo Eu observava assim Ai não sei Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês Gente Quando eu era criança Eu nunca fui uma criança Criancinha Tá? Eu quero falar É bom o que eu vou falando pra vocês Porque a gente vai observando Né? A gente vai compartilhando Quando eu era pequena Eu nunca fui uma criança bobinha Eu nunca fui uma criança assim Ó aquela bem sabe Que gosta de brincar Aquela coisinha toda Não Eu sempre fui uma pessoa Que ficava mais na minha Eu era aquela criança quietinha Que ficava observando Sabe? Não que de vez em quando Eu não brincasse Não Mas eu A minha personalidade Ela era mais introspectiva Né? E as vezes eu abordava coisas E falava sobre coisas Sobre a humanidade Né? Que E as minhas amigas falavam assim Ai Carol Mas você é criança Você é criança Não pensa essas coisas Sabe? Tipo Não era nada de mal Mas era assim Ai a humanidade Meu Deus Como é que as pessoas não entendem Que se ela fizer uma coisa assim As pessoas vão ficar tristes com aquilo Como é que as pessoas não entendem Que elas tem que respeitar as pessoas Como é que elas não entendem Que não sei o que E eu chegava a fazer muitas indagações Dependendo né? Do nível Do nível de criancice Né? De criancice que eu digo assim Da minha idade Né? Mas sempre era uma coisa que Ninguém percebia Né? Ninguém fazia Tanto é que as minhas amigas falavam assim Quando eu era pequena Elas falavam assim Ai Carol Você fala coisa de adulto Sabe? Você é criança Vamos Vamos Né? Porque elas observavam E viam que eu tinha essas indagações Então eu observava isso Mas como é que as pessoas não percebem isso? Como é que as pessoas não percebem aquilo? Essas coisas assim E E cresci E cresci E cresci Eu tinha alguma coisa assim Né? Eu tinha uma Um Esse meu jeito Né? Era um jeito introspectivo Observador Né? Mas em momentos Eu também era uma pessoa normal Né? Claro né gente? Uma pessoa normal Mas eu era uma pessoa que tinha coisas diferentes Sabe? Eu falava Eu falava Ai esse mundo aqui Eu não sou desse mundo Eu falava isso Que esse mundo não é o meu Entendeu? Que eu tô aqui fazendo isso aqui Mas que eu já vivi aqui Que eu já estive aqui Né? Ou depois quando as coisas vão se apurando Os tempos vão passando Né? Os tempos vão passando Aí a gente vai entendendo E eu sei que eu já vivi no planeta Né? Eu sou daqui Eu sou daqui? Não Eu não sou daqui Mas eu já vivi aqui Num tempo Muito antigo mesmo Muito antigo mesmo Né? Quanto antigo Antigo, antigo, antigo Muito antigo mesmo Né? Eu ainda não vou falar em qual tempo Tá? Mas é muito antigo mesmo Né? Depois eu vim outra vez E E é assim E é assim que vai a indagação Mas eu não sou uma pessoa Que vivi muitos Muitas Como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa muito antiga Né? Eu sou uma pessoa muito antiga Nessa terra A verdade é essa Eu sou uma pessoa muito antiga Na terra Mas vivi em tempos muito antigos Entendeu? Que Que foram substanciais Para o que eu estou fazendo hoje Entendeu? Vamos dizer assim Né? Então Tirando Não que eu não tenha tido Outras encarnações Entendeu? Não que eu tenha tido Algumas outras encarnações Mas essa é a mais substancial De hoje É a respeito dessa Né? Então Então O que eu estou querendo chegar? Então Aonde eu estou querendo chegar? Quando eu passei por todas Essas questões A gente observava Eu falava assim Outra vez Eu tinha outra indagação Aonde está o meu grupo? Aonde está o meu grupo? Eu preciso do meu grupo Eu não sei onde está o meu grupo Eu falava Mãe Eu não sei onde está o meu grupo Sabe? Eu falava Aonde está o meu grupo? Aonde está o meu grupo? Que grupo? O grupo ao que eu pertenço? Ao qual eu pertenço? O grupo ao qual eu pertenço? Né? Então Eu sempre estava Mas cadê meu grupo? Eu não estou com o meu grupo Eu não achei meu grupo Será que eu tenho meu grupo? E eu sempre tinha isso na mente Do grupo Cadê o grupo? Né? Onde está o grupo? E É E tudo bem E eu recebia aquela mensagem Que era a mensagem assim Espere Né? Que no momento certo Era sempre Desde criança No momento certo Né? Tudo vai ser esclarecido Era assim E aquela parte trancada E assim eu passei minha vida Então imagina Eu vivia muitas vezes no planeta Eu indagava Eu observava tudo 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 Cada minuto Cada coisa Não sei o que Tudo era indagação Tudo era um questionamento Tudo era uma observação Tudo era um não sei o que Aquele Aquela vida realmente Estudada Sabe? Cada coisa era isso E isso E aquilo E aquela atitude E não sei o que Era tudo isso Então quando a gente via Principalmente a humanidade Eu olhava assim Para as pessoas O que mais me agredia Não é que agredia Mas o que eu achava assim Meio O que eu Era ver Que tinha muitas pessoas Que elas eram muito assim Pobres de espírito Entendeu? Eu era criança Eu falava assim Ai Tem gente Que é meio Sabe? E que não quer ser melhor A questão é essa É que a pessoa Não quer ser Então quando eu encontrava isso Eu falava Gente como é que a pessoa Às vezes tem orgulho De ser Um algo Que é tão terrível Sabe? Que às vezes acaba com as pessoas Maltrata as pessoas Eu tinha essas indagações De observar coisas Que me traziam Esse tipo de pensamento Sabe? Como é que As pessoas não param Para refletir Que aquilo ali Não é uma coisa positiva Eu Sabe como é que é? Era uma coisa assim Como é que eu posso dizer? Não é um julgamento De uma pessoa em si Mas era um coletivo Que eu olhava e falava assim Ai gente Que estranho Que sabe como é duro Sabe? Tipo eu e ela Por quê? Porque sei lá Eu tô no meio de pessoas Que eu não Não são as pessoas Do meu Do meu Do meu grupo Eu tinha uma questão Com essa questão do grupo Gente Eu falava Essas pessoas não são do meu grupo Eu não Eu não tenho identificação Com essas pessoas Eu passei muito tempo Da minha vida Eu passei Eu passei muito tempo Da minha vida Vivendo isso E eu tinha essa indagação Na mente O meu grupo Eu não sei onde ele tá E essas pessoas Não são o meu grupo Entendeu? Mas Eu convivia E tudo mais E todo o tempo Que eu podia E todo o tempo Que eu podia Sempre Eu tinha uma coisa Que era assim Eu tava falando Sobre comida Daqui a pouco Eu tava falando Sobre Deus Toda a minha vida Eu tive isso Era uma coisa Engraçadíssima As minhas amigas Todo mundo Até sacava isso Porque eu tô falando Sobre uma coisa Daqui a pouco Eu tô falando sobre Deus Eu sempre dava um jeito Intuitivamente Não era uma coisa Que eu programava Mas saia Tudo Até hoje Eu tô conversando Com uma pessoa Daqui a pouco Eu tô falando sobre Deus Eu tenho essa coisa Que é uma coisa Muito forte Até que a espiritualidade Fala Você tem isso Muito forte Porque era esse O seu trabalho Na terra Você tinha que falar Sobre Deus mesmo Sobre a luz Então por isso Que sempre O seu espírito Tava falando Porque era esse É esse É esse o programa dele O programa do meu espírito Exatamente falar sobre Deus Então eu tava O tempo todo Falando sobre Deus Tudo Toda a minha vida Sempre foi assim Tudo Até nos lugares Mais inusitados Que eu podia falar assim Gente, mas você tá falando De Deus aqui Sabe? Tipo Num lugar que não tinha nada Não entendo nem pra que Mas eu tava lá falando De Deus Porque Deus Porque Deus pra mim Sempre foi algo assim Sagrado Acima de qualquer coisa É o bem maior É o bem maior que nós temos É o grande tesouro Conforme eu fui vivendo A minha vida E tudo isso Eu tinha essa percepção E quando a gente Às vezes as pessoas São médiums Quando às vezes as pessoas Têm uma acessibilidade Quantas vezes as pessoas Têm Agora né Agora tem essa outra Essa outra Donominação Tem essa outra ordem Que é o que? Seres de outros planetas Que estão na terra Seres de outras dimensões Que estão na terra Então é assim É muito vasto É muito vasto O mundo divino E quando você tá Numa elevação Quando você tá Num aprimoramento Do espírito Que tudo vai ficando Ao seu redor Mais grosseiro Por quê? Porque quanto mais Você se refina Mais aquele grosseiro Do lado Vai ficando mais grosseiro Ainda Por quê? Porque antes Até que você tava assim Por isso que O que eu quero dizer? Por isso que Muitas pessoas negativas Que são robustas Meia grosseironas Que o espírito Que o espírito Já é duro Sabe? Que o espírito É duro Não sente Essa sensação Que a gente sente Né? Eu posso falar isso Como espiritualista Médio, trabalhadora Da luz Posso falar Que isso É uma questão De que muitas pessoas Às vezes Elas não sentem Porque elas têm Aquela rispidez Elas têm já O espírito dela É calejado De tanta dureza Entendeu? O espírito dela É calejado Né? Mas quando você Tá numa busca espiritual E quando o seu espírito Fica sutil O que que acontece? Você acaba sentindo Muito mais Tudo é muito mais pesado Tudo é muito mais Tudo é muito mais forte Tudo é muito mais dramático Tudo O peso O peso Assim Como é que eu posso mensurar? A situação Que antes Pra uma coisa Era muito mais leve Pra pessoas Que às vezes Estão mais ríspidas É super de boa Pra uma pessoa Que tem mais um refinamento É grosseiro Entendeu? É muito grosseiro É muito estúpido É muito estúpido Até Chega a ser estúpido Né? Então tem essa sensação energética Que a gente acaba sentindo Você que tá aí na sua casa Que pode ser também assim Né? Ter essas sensibilidades Né? Acontece isso Então é muito natural Você ver Ou pessoas Que são pessoas de bem E às vezes sofreram muito Dizem Ah não Eu não quero encarnar de novo Deus me livre e guarde Não, 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 não Eu isso aqui Uma vez só tá bom E não sei o que Por isso muitas vezes As pessoas têm dificuldades De entender a reencarnação Elas não aceitam Né? Aí elas dizem Não, porque na Bíblia Não sei o que Não, não é isso Aí começam a falar Muitas coisas Porque não querem Aquilo Né? Não querem Não querem pensar Na possibilidade De voltar de novo Elas não querem Nem pensar Na possibilidade De voltar de novo Pra Terra Elas não querem Né? Por quê? Porque uma vez só Já tá demais Uma vez só Já tá ótimo Né? Muita coisa Né? Como eu também Já vi muitos médiums Falar a mesma coisa Ah não, 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 não Eu já quero quitar logo tudo Pra poder já ir de uma vez Né? Essa coisa toda E eu entendo perfeitamente Isso por quê? Porque quando a gente Tem uma sensibilidade Quando a gente já tem Uma, essa, essa camada Mais estreita É difícil demais É difícil demais E eu entendo Né? Eu entendo Porque justamente por isso Imagina É como eu tinha falado No vídeo anterior Né? Às vezes você nasce Mas você já tem Um entendimento Sobre muitas coisas Né? E não tem problema nenhum Não Ah, porque você nasceu Ah não, só quer ser Aqui Ah, nasceu Já iluminada Ah, já nasceu Sabendo tudo Ah, já nasceu Pode ser assim Pode ser assim Tem muitos mestres Que são encarnados Pode ser assim Isso pode acontecer Né? De ter muitas pessoas Que já tem o entendimento Maior da vida Um maior entendimento Da vida Então pra ela Ela tem outra consciência Né? Então quando ela tá Noutra consciência Convivendo com pessoas Que ainda estão ignorantes Muito ignorantes Isso é pesadíssimo Não só energeticamente Como o ambiente climático Energético Do planeta É pesado Quanto as pessoas Muitas pessoas ainda Com aqueles sentimentos Aquelas descargas elétricas Negativas Carregando aquelas Negatividades trevosas Né? Elas andam E permeiam por aí Pra aquelas pessoas Que tem uma sutileza Pra aquelas pessoas Que já tem Querendo não Não que às vezes Elas não sejam perfeitas Porque vamos dizer Gente Ninguém é perfeito Só que existe uma diferença De você Não ser uma pessoa perfeita E continuar fazendo O que você quiser E dando isso Existe isso E existe as pessoas Que estão na doutrinação Mesmo na pessoa Na doutrinação Pode acontecer De fazer alguma coisa Que não devia Mas ela volta Pro caminho E vai seguindo reto O importante É estar sempre Ligada No caminho Correto Da vida Esse que é O importante Da vida Entendeu, gente? Porque Deus sabe Que a vida é uma escola E as pessoas Estão aqui pra aprender Isso é natural da vida Todo mundo sabe disso Né? É uma lei É normal, tá? Por isso que você tem Livre-arbítrio Justamente pra voltar Pro caminho certo E seguir direito Como deve ser feito Né? Então todas as pessoas Às vezes que elas Têm uma sutileza Ou elas não sofreram muito Ou aconteceu alguma coisa Desse tipo Pra falar bem a verdade A negatividade Geralmente pessoas negativas Eu não quero nem morrer Ela fala Não, 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 não Deus me livre Deus me livre Eu quero ficar aqui Quero aproveitar muito Quero andar de carro Quero ir na balada Quero casar Quero ter vários Sair com as gatinhas Ou as gatinhas Quero, né? E aquela coisa toda Quero ter isso Quero comprar aquilo E tem toda aquela ligação Geralmente as pessoas Mais trevosinhas Elas têm muita ligação Com a terra Então elas estão tudo bem Elas não querem sair da terra As pessoas que sofrem muito Elas querem o quê? Ah, não Eu quero que acabe logo Pra poder já ir pra minha cantina Descansar É verdade? E aquelas pessoas espiritualizadas Que tem um domínio a mais Sobre o conhecimento Do que é ser, né? Do que é estar Do que é estar encarnado Que é um aprendizado Que você tem que superar Suas dificuldades, né? Que você tem que perdoar Que você tem que fazer Aquela A história A história completa, né? Geralmente Geralmente isso traz No nosso coração O seguinte pensamento Não Não quero mais Não quero nem reencarnar Não quero entrar em roda de samsara Eu quero ir embora Eu não vou nem entrar em discussão Eu não vou nem entrar em muito aconselhamento Não entrar nem muito aconselhamento Assim mais ou menos Na vida das pessoas Que é justamente Pra eu poder adquirir karmas Então as pessoas Acabam pensando dessa forma, né? Eu não vou nem me meter Na vida de ninguém Nem pra aconselhar Nem pra nada Porque depois vai Que eu arranjo karma Pra minha vida, né? Ou vai que eu puxo Alguma egrégora aí Negativa Não, 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 não É melhor me proteger Porque na verdade Já tem muita coisa ruim Pelo mundo Tem muita coisa ruim Acontecendo aí Ao nosso redor Né? E tem outra coisa Tem o perigo Da roda de samsara Né? De você estar ligado A roda de samsara O perigo O perigo De você estar ligado A roda de samsara O perigo De você ter que reencarnar De novo De continuar ali Naquele aprendizado Devendo coisas E tendo que organizar coisas Não é verdade? Então isso daí Não, não, não É melhor ficar na minha mesmo Só fazer minha oraçãozinha E rezar pra que Deus No momento certo Já me leve no horário No horário que tiver que levar E que até lá Eu tenha feito O meu melhor, né? Que é pra poder Eu já Zipar daqui, ó E seguir o meu caminho reto Lá em outro lugar Outras dimensões Outro, né? Nada de voltar pra cá De novo, não Chega, chega, chega Chega, chega Nada de voltar pra terra Nada de voltar Nada de voltar pra esse lugar Nada de voltar pra esse lugar primitivo Nada de voltar pra esse lugar primitivo Nada de fazer nada disso, né? Nada de dívidas Nada de nada A gente já pega o nosso cantinho E vai, ó Pra espiritualidade E lá a gente vai pra lugares Muito melhores do que esse Só que Eu pensava assim Quando o meu outro lado O lado que é o meu lado verdadeiro De quem sou eu De verdade Tava adormecido Entendeu? Estava adormecido Eu pensava assim Quando esse meu lado Que é o meu lado verdadeiro Ele estava adormecido Então Eu pensava assim também Por quê? Porque a gente vivia em meio Tudo aquilo, né? Então a gente fala assim Ah, não É muita agressividade Caramba, não Como é que as pessoas Nossa, não Aqui não É muito primitivo As pessoas Sabe fazendo mal É melhor eu seguir Só meu É melhor eu seguir O meu caminho Só na paz e amor E deixa lá Eu não me meto Na vida de ser ninguém Deixa todo mundo Seguir o caminho Que elas quiserem Se elas tiverem Que caírem no abismo Não é problema meu Não é verdade? Porque eu não vou me meter Porque eu não quero me arriscar Estar nessa roda de samsara E eu puxando a egrégora Pra cima de mim Aí, o que que acontecia? O que que acontecia? Quando eu não tinha Esse meu lado desperto Eu pensava dessa forma Não, não, não Na questão da egrégora Porque a questão Não, não, não Na questão do Não, não Na questão de não vou me meter Pra fazer Fazer ou falar algo Porque na verdade Eu tenho que ficar na minha Entendeu? Porque se não Eu vou acabar Criando dívidas e tudo Não, não, não Eu não tinha isso não Na minha cabeça Desde criança Eu sempre fui uma pessoa Que é o seguinte Se tiver algo errado Que eu vi E não gostar Eu vou falar Entendeu? Qualquer coisa Não interessa o que? Né? Não interessa Nós temos que lutar Pelo que é o certo Não interessa Nós temos que lutar Pelo que é o certo Né? Pelo que é o certo Do que? Da convidência Do bom convívio Da luz divina Né? Do que é ser correto Agora Não é que o ser correto O que que eu tô querendo dizer Com isso? Ser correto Não é que você agora Vai chegar e vai querer Doutrinar cada pessoa E olha minha amiga Não é assim Não é assim Entendeu? Claro As pessoas que cruzarem O seu caminho As pessoas que cruzarem O seu caminho As pessoas que passarem Na sua frente Que você tiver contato Com elas E que você vê Que tem algo Que tá errado ali Que não é certo Você tem que dar um jeito Você tem que dar um jeito sim Com muito tato Com muita tranquilidade Com paz Ninguém vai botar ninguém Na cruz Ninguém vai fazer Puxar tapete de ninguém Ninguém vai brigar E nem vai socar ninguém Tá? Mas que você tem o dever De alertar Quando você vê Que algo está errado Isso é dever Isso é um dever De toda a humanidade Entendeu? Não tem a ver com Ah eu vou criar dívidas Vou fazer Não Tem a ver com você Tentar ajudar o seu irmão Quando ele tá totalmente Na situação Que ele mesmo Tá conseguindo enxergar Aí tem pessoas que dizem Ah se ele não consegue enxergar É porque ainda não é a hora Um dia ele vai conseguir Mas você está na frente dele Você pode ajudar ele Você pode falar pra ele Olha Isso e isso e isso Se ele vai fazer ou não Outros 500 Tá? Outros 500 Se ele vai seguir O seu conselho ou não Agora Que você tem o direito De alertar E de ajudar Dessa forma Claro que você tem É por isso que nós estamos No globo Entendeu? Todo mundo Todo mundo junto Entendeu? Justamente por isso Por quê? Por quê? Porque o que que acontece? Se a gente não tivesse que se ajudar Se a gente não tivesse que fazer Absolutamente nada Só ficar observando E orando somente isso A gente não estaria juntinho Gente A gente estaria numa cúpula Lá não sei aonde Teria outra cúpula Lá não sei aonde Teria outra cúpula Ninguém estaria pertinho do outro Ninguém estaria conversando Ninguém faria amizade Não teria aquilo Não existiria Não existiria Na verdade Nem aquela palavra assim Amai-vos aos outros Como é? Amai-vos aos outros O teu próximo Como a ti mesmo Amai ao teu próximo Como a ti mesmo Então quando você vê Amai ao teu próximo Como a ti mesmo A frase Ela já engloba Ela já engloba o quê? Amai ao teu próximo Como a ti mesmo Então tá Amai ao teu próximo Como a ti mesmo Eu tenho que fazer o seguinte Por exemplo Se eu me amo O que é que eu faço por mim? O que é que eu faço por mim? Eu quero seguir no bem Eu quero fazer aquilo Que é o melhor Né? Se cometer algum erro Eu vou voltar rapidamente Pro que é o certo Não vou perdurar ali Rapidamente você se recompõe Vai embora Vai seguir no caminho da luz Vai fazendo o que é o certo Vai buscando Vai aprimorando Estudando Vai observando Você quer fazer o bom O que é melhor pra você Como o quê? Como de tudo Corpo físico Alma Equilíbrio mental Coisas positivas Tudo isso você É o quê? É o amor que você tem com você É a sua dedicação Com você mesmo Né? Então eu falo Tudo aquilo que eu quero O que é que eu quero pra mim? Tudo de luz Tudo de evolução Tudo de coisas maravilhosas E tudo mais O que eu decente pra meu próximo? Tudo de evolução Tudo de luz A mesma coisa Entendeu? Então amai ao teu próximo Como a ti mesmo Eu falo o seguinte Se eu tô caminhando Se eu tô fazendo alguma coisa E tem uma pessoa Que ela tem um pouco mais De ensinamento Ou alguma coisa Que ela fez eu olhar Para algum lugar E disse Olha, cuidado ali Sabe? É tipo assim Cuidado com aquela pessoa Por exemplo Por exemplo Você fala Olha, cuidado com essa instituição Por exemplo Uma instituição Tá? Não precisa ser religiosa não Qualquer tipo de instituição A pessoa chega lá e diz assim Olha, cuidado com esse lugar Tá? Esse lugar é muito estranho Já aconteceu Várias pessoas que entraram aí Já se deram muito mal Então eu só tô alertando pra você A pessoa vai entrar O meu irmão vai entrar lá Pra fazer alguma coisa Sei lá, alguém Vai entrar lá pra fazer alguma coisa Já vai entrar sabendo Se ele vai querer ficar Ou se ele vai querer ir embora É uma questão da pessoa A pessoa vai sacar Se ela deve ficar Ou se ela deve ir embora Agora Eu como uma boa pessoa O que que eu fiz? Olha Você está aqui comigo Eu conheci essa pessoa Essa pessoa está comigo Ela passou pela minha frente Eu conheci ela de algum lugar De alguma forma Deus fez eu encontrar essa pessoa Eu encontrei essa pessoa Eu sei do que acontece Naquela instituição Então eu vou dizer Cuidado com aquela instituição Ela é assim, assim, assim É sensável Tenha um resguardo É isso Isso Não, 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 não Não vou me meter Não vou me meter Entendeu? Primeiro que Ali já deve ter Uma energia negativa Naquela instituição Aí a energia negativa Dali de repente Vai com ela Aí ela vai pra lá E depois ela vai ficar Me questionando Mas você disse isso Mas você disse aquilo E não sei o que E sabe Aí eu tenho medo Tenho medo Ou alguma energia negativa Está com a pessoa Está querendo fazer Com que a pessoa Vá pra instituição Pra se ferrar mesmo E aí eu deixo Não, não, não É melhor deixar Não Faça o que quiser, minha irmã Faça o que quiser Entendeu? Faça o que quiser Eu não tenho nada a ver com isso Deus abençoe Deus é luz Entendeu? Então não é bem assim Que funciona a vida, gente Entendeu? Por isso que a gente vem Pra poder A gente vem Pra poder se melhorar E ajudar as pessoas Não é assim não A gente tem coisas Pra contribuir Com a pessoa Entendeu? Foi isso até que Os grandes mestres vieram fazer Não que eu seja Uma grande mestra Mas eu Se eu Se nós Nós somos deuses Nós temos a nossa energia cósmica Nós temos o nosso ensinamento Né? E eu digo pra você Eu sempre carreguei Meu ensinamento dentro de mim Né? Então a gente carrega Todos os ensinamentos Que você necessita Pra sua vida Estão dentro do seu espírito Entendeu? Quando você vem pra cá Pra terra Você não vem com uma bula vazia Você tem uma bula Dentro do seu ser Que tem um monte de coisa escrita Só que as pessoas Não buscam o seu ser Então elas ficam Se debatendo com o mundo Se elas procurassem O seu ser O seu interior Elas não se debateriam Tanto com o mundo Porque elas já Elas já entenderiam Elas já teriam É como É como Uma É como Uma Um grande livro Sabe? Um grande livro Onde tem todas as respostas Estão dentro de você Você já aprendeu Você não vem pra terra Sem nenhum livro Gente Você já aprendeu Coisas na espiritualidade Foram introduzidas No seu espírito Pra quando você viesse Já tivesse conhecimento Sobre várias questões Só que as pessoas Não sabem disso Porque elas não buscam Dentro delas Elas estão buscando Lá Não sei aonde Lá do lado de fora No mundo físico As respostas De coisas que estão No extra físico Não tem como Tá? Então O que eu tenho pra dizer É o seguinte Enquanto as pessoas Buscarem respostas Do extra físico No físico Elas nunca vão encontrar Resposta Entendeu? Porque tudo está No extra físico Tudo está Naquilo Onde você tem que É tipo Uma porta Que você tem que abrir Só que pra você Abrir essa porta Você precisa de uma chave Não é verdade? Quando eu era pequena Eu falava isso também Olha Eu preciso Sabe o que é? Eu tenho uma porta Que eu não encontrei Mas eu preciso abrir Uma porta Só que eu não sei Qual é a chave Que eu utilizo Pra abrir a porta E eu sempre falava isso Eu sempre tinha Esse exemplo Na minha mente Era incrível Eu sempre tinha Esse exemplo Na minha mente Era tipo assim É como se fosse uma porta Que eu tenho que abrir Era sempre isso que vinha na minha mente Uma porta que você tem que abrir, Carol Uma porta que você tem que abrir Sempre tava lá, uma porta que eu tenho que abrir Eu tinha isso na minha mente Eu tinha uma porta que eu tenho que abrir Então quando a gente fala E eu falo assim, não, é porque tem algo maior Eu tenho que buscar alguma coisa Eu não sabia as coisas Eu falava dessa forma É que é uma coisa que eu tenho que buscar Em algum lugar que tem uma porta que eu tenho que abrir Entendeu? Era tipo isso Eu ia me indagando Porque eu sou uma pessoa, gente Que eu vou Eu pego uma coisa Eu analiso tudo de baixo pra cima De não sei o que Eu sou uma pessoa que tô constantemente assim Ligada Então eu falo assim Não, peraí, então eu tenho que fazer isso Não sei o que Então tá, então calma Mas é o meu negócio Não, mas eu tenho que abrir a porta E eu passei a minha vida inteira com essa questão na minha mente Tenho que abrir a porta daqui Não sei o que, sabe essas coisas? Então que na verdade a minha porta era o que? Era exatamente Esse app espiritual Onde quando eu chegasse em comunhão com essa espiritualidade maior Elas abririam esse outro campo Que era o meu campo verdadeiro De quem eu sou completa E ali eu obteria tudo aquilo que eu necessito Porque tá guardado dentro do meu ser Parece muito, parece muita coisa Mas dá pra você entender o que eu tô querendo dizer, né? Parece muita coisa Mas dá pra entender o que eu tô querendo dizer Então, quando a gente vai Quando essas coisas acontecem E eu tenho que fazer esse app, né? Eu tô ali na preocupação, mas eu não Aí eu tenho uma dedicação Aí eu faço tudo, né? Eu acabo criando o que? Eu acabo criando o que? Uma busca, né? Uma busca no sentido de que Peraí Eu tenho que fazer isso Porque aquilo tá dito Tem que fazer isso pra chegar não sei aonde, né? Então eu vou naquela busca interior Peraí, é uma porta que eu tenho que abrir dentro de mim É uma porta que eu tenho que abrir dentro de mim É uma porta que eu tenho que abrir dentro de mim Então eu vou, 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 ó Vou caminhando, vou, vou subindo Escalando, escalando, escalando A todo jeito A todo vapor Vou tentando fazer o meu melhor Vou dando tudo de mim Vou, sabe? Tipo, me dedicando pra caramba Vou me doutrinando Tudo, fazendo tudo bem forte, né? Fazendo doutrinação mesmo A doutrinação, assim, mais Já era uma pessoa tranquila Mas, assim, mais ainda Entendeu? Até eu conseguir abrir a porta E aí a porta se abriu Entendeu? Foi uma escalada Foi uma escalada muito forte Tá? Porque são coisas do dentro do ser Dentro do ser Tá? Uma coisa que eu sempre dizia Até em grupos espirituais Que eu convivi, né? Eu dizia o seguinte Nada está nos livros Tudo está no livro dentro do seu ser Livros físicos, eles não contêm as respostas Entendeu? O livro O que contém as respostas Estão dentro do nosso ser Eles não estão no mundo físico Tá? Então você quer encontrar os mistérios Os grandes mistérios Das grandes Então busca no extrafísico Eu quero procurar As grandes respostas Dos grandes mistérios De tudo Procure no extrafísico Porque lá você vai encontrar a resposta Né? Tem coisas, gente Principalmente coisas do passado Que são coisas muito grandiosas Que elas não estão no físico Não adianta Você vai ver Você vai falar Tem coisa implantada Tem história implantada No meio da história Que é justamente pra Desvincular e desvirtuar a história Pra que as pessoas não entendam A história verdadeira Tem um monte de coisa No meio dessa história toda Por quê? Porque aquilo que é precioso Aquilo que é sagrado Está no extrafísico Não está no mundo físico Né? Por isso eu falo até Pra aquelas pessoas historiadoras Aquelas pessoas que se liam muito Nesse tipo de tema Que busque mais o extrafísico Busque mais o interior E o extrafísico Que ali você obterá As verdadeiras respostas Né? Aquilo que for permitido Ser colocado Após tudo isso Após tudo isso Após toda essa indagação Você vivendo uma espiritualidade No meio de pessoas Que às vezes não entendiam O que você estava querendo dizer Mas que você tentava Fazer o seu melhor E estava ali Nã-nã-nã-nã Você é claro Que com você convivendo No meio de tudo Não são as pessoas Que são médiums Ou as pessoas Que têm sensibilidade Ou não são as pessoas Que são só do bem Não são as pessoas Que sofreram bastante Que são as pessoas Que mais têm Esse tipo de pensamento Né? A negatividade não Ela quer voltar de novo Ter uma vida maravilhosa Na Terra Porque ela quer a vida terrena Ela quer Ela gosta do material Né? Agora Aquela pessoa Que não é Aquela pessoa Que não é Aquela pessoa Que é espiritualizada Que o que ela quer É evoluir É ir pra luz Né? E não voltar mais E não voltar mais Não é verdade? Por quê? Porque tudo isso É muito agressivo Né? Então eu entendo você Só que quando Quando eu tava com tudo aquilo E eu também estava buscando O meu grupo Onde eu tava Tem alguma coisa errada Eu não sei pra onde eu tenho que ir Tem um lugar que eu tenho que ir Mas eu não fui Mas tem um momento certo Que vai chegar Aquela história toda Né? Eu também pensava dessa forma Eu falava Sabe de uma coisa Meu Deus Não, meu Deus É melhor eu nunca mais Voltar nessa Terra Né? Porque essas pessoas Porque é muito É muito agressivo Eu falava isso É muito agressivo Sabe? Eu falava o tempo todo pra eles Eu falei Deus O teu mundo é tão maravilhoso O teu mundo é tão maravilhoso Eu sei que é maravilhoso Sabe? É tão maravilhoso Eu era assim O teu mundo é tão maravilhoso É tudo tão maravilhoso É tudo sutil É tudo tão amor E tranquilidade Paz e respeito É tudo tão lindo E eu não quero me ver aqui Eu não quero mais me ver aqui Deus me livre Que eu vou voltar pro planeta Terra Né? Não, 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 não Tomara que quando eu for Eu já vou Nunca mais volte Faça logo tudo que eu tenho que fazer Pra não voltar Né? Mas eu nunca tive essa preocupação De tipo Não, não vou interferir ali Por causa de não sei o que Não, 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 não Se tá errado Tem que ser falado Se tá errado Tem que ser falado sim Né? Você tem o dever De alertar o seu irmão É questão disso Tá? Tá? Obrigado.